Eu gostaria de convidar uma pessoa muito especial para cantar comigo esta canção. Ela é conhecida pelo seu grande talento musical, pela sua simplicidade, sua simpatia. Ela é uma grande amiga minha. Eu gostaria de receber com muito carinho, com o aplauso de todos vocês, Soraya Moraes! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Se você crer que eu sou capaz Se o Espírito Santo te toca Nunca mais você vai ser igual Se o Espírito Santo te toca Você será sedado contra o mal Se for chorar vai ter o teu consolo Ele vai contigo no teu caminhar E se tiver barreiras no caminho Não se preocupe A fé vai te dar asas pra alcançar As circunstâncias dizem impossível Amigos dizem que você falhou Mas Deus está dizendo Se você crer que eu sou capaz Se o Espírito Santo te toca Nunca mais você vai ser igual Se o Espírito Santo te toca Você será sedado contra o mal Se for chorar Se for chorar vai ter o teu consolo Ele vai contigo no teu caminhar E se tiver barreiras no caminho A fé vai te dar asas pra alcançar Se o Espírito Santo te toca Nunca mais você vai ser igual Nunca mais você vai ser igual Se o Espírito Santo te toca Você será sedado contra o mal Você será sedado contra o mal Deus abençoe Deus abençoe Gente, foi um privilégio estar aqui As palmas mais fortes pra Jesus Deus abençoe